Olha, durante um dos comícios de Donald Trump, a campanha eleitoral dos Estados Unidos chegou na sua reta final, a gente vai ter eleições daqui a uns dias, um humorista que subiu ao palco foi a dor de Donald Trump, que é o Tony Hatchcliffe, ele fez algumas piadas bem preconceituosas, xenofóbicas, racistas, ele fez piadas com judeus, com palestinos, com negros, e uma que chamou bastante atenção, todas elas chamaram atenção, na verdade, mas uma que chamou bastante atenção é quando ele falou de Porto Rico, ele falou assim que Porto Rico é que os Estados Unidos tem uma ilha flutuante de lixo, e logicamente isso gerou discussões e a própria campanha do Donald Trump tentou se desenciliar disso, falando que isso não é o que o candidato Donald Trump pensa sobre os porto-riquenhos, automaticamente você tem muitos porto-riquenhos vivendo nos Estados Unidos, que repudiaram, em Porto Rico também logicamente repudiaram essa fala, artistas famosos como Jennifer Lopez e Rick Martin na mesma hora passaram a apoiar declaradamente a Kamala Harris a partir daí. Bom, enfim, e por que eu estou fazendo esse vídeo? Para tentar entender por que ele falou isso e o que é de fato Porto Rico em relação aos Estados Unidos. A gente vai passar aqui rapidamente pela história de Porto Rico, mas para a gente entender, para a gente poder entender, por que ele falou isso? Porque Donald Trump tem um discurso anti-migração, imigração, vocês sabem disso. Ah, mas ele tem um discurso anti-migração ilegal. Pois é, mas mesmo sendo anti-migração ilegal, ele trata as pessoas como se as pessoas fossem um lixo, o Donald Trump. E aí, o que o humorista fez, pelo menos no meu ponto de vista, foi utilizar de todo o pensamento que tem sido feito do Donald Trump desde muito tempo e extrapolar, e fazer achar que ele poderia simplesmente caminhar por esse ponto, que seria um ponto aceito pelo Donald Trump. Nas entrelinhas, é isso que aconteceu. Nas entrelinhas, a gente sabe que isso é motivado pelos discursos do Donald Trump. Mas isso pegou muito mal para a campanha do Donald Trump agora nessa reta final. E aí você tem esse olhar de ponderação por parte dos republicanos. Mas isso pegou muito, porque isso pegou muito mal. Mas ele só fez um discurso desse, só fez umas piadas, que não são piadas, de muito mau gosto. A piada só é de bom gosto quando ela faz sentido para todo mundo, e aqui ela não fez sentido. Só fez sentido para ele. A gente sabe que ele fez isso porque a própria campanha permitiu ao longo do tempo. Tá bom? E eu vou explicar agora para vocês o que é de fato Porto Rico. Olha só, então eu vou colocar aqui para vocês uma artezinha, que eu explico. O que é Porto Rico I em relação aos Estados Unidos? Certo? Vamos lá, peraí. Opa. Porto Rico é um território não incorporado aos Estados Unidos. O que significa isso, um território não incorporado aos Estados Unidos, desde 1898? Significa que é um território, não é um país independente. Porto Rico não é, tem muita gente que acha. Por que tem muita gente que acha? Porque Porto Rico conseguiu o direito, desde o final da Segunda Guerra Mundial, de participar, por exemplo, de Olimpíadas, com a sua própria bandeira. Mas Porto Rico pertence aos Estados Unidos. Ele participa com a sua própria bandeira, porque nas Olimpíadas a gente sabe que é isso, por exemplo. Nas Olimpíadas não existe Inglaterra, Escócia, país de Gales, existe Reino Unido. Já viram isso? Então, é diferente, por exemplo, das regras de Copa do Mundo. Então, Porto Rico, não vai confundir com Costa Rica, a gente está falando de Porto Rico. Porto Rico é uma ilha no Caribe que não é um Estado independente. Ele é um Estado, um território, não é nem Estado, é um território não incorporado aos Estados Unidos. O que significa isso? Que os porto-riquenhos são considerados cidadãos estadunidenses. Eles têm direito à assistência jurídica, mas como o Porto Rico não é um Estado dos Estados Unidos, então é diferente, por exemplo, do Alasca, é diferente da Califórnia, é diferente de outros Estados. Ele não é um Estado dos Estados Unidos. Ele fica sob a lei dos Estados Unidos, certo? Pertence à lei dos Estados Unidos, mas ele não é um Estado. É um território não incorporado. Eles têm assistência jurídica, eles têm a defesa militar dos Estados Unidos, utilizam a moeda, certo? Utilizam o dólar em Porto Rico, mas eles não são um Estado. E por não ser um Estado, por não ser um Estado, eles não têm direito a voto em eleições presidenciais nem legislativas dos Estados Unidos. Você tem eleições em Porto Rico, dentro de Porto Rico, que existe um governo em Porto Rico, mas não existe possibilidade dos porto-riquinhos votarem no presidente, votarem em governadores, nos senadores e deputados dos Estados Unidos. É uma relação de subordinação que Porto Rico tem com os Estados Unidos. A gente vai entender como que isso aconteceu, por que que isso aconteceu. E qual que é a motivação dos Estados Unidos manter Porto Rico, né? Tem uma motivação dos Estados Unidos manter Porto Rico dessa forma. Bom, então entenderam? Não é um Estado dos Estados Unidos, por isso que a gente chama de território não incorporado. Tá bom? Então esse é um ponto. Agora, caso um porto-riquenho se mude para os Estados Unidos e se registre em um determinado Estado dos Estados Unidos, aí ele pode ter direito ao voto, porque ele já é cidadão, mas é um cidadão que não tem direito ao voto enquanto vive em Porto Rico. Mas se ele se muda para os Estados Unidos e se registra, ele passa a ter direito ao voto. Como que essa história começou? Primeiro, vamos entender. Tem uma bandeira própria, vocês estão vendo aqui, a imagem está um pouco em cima, mas dá para vocês verem que existe uma bandeira própria. E o estado de Porto... Desculpa, o território de Porto Rico está aqui. Então está do lado da República Dominicana, do lado do Haiti e do lado de Cuba. E está perto, aqui da Flórida. Certo? Durante a Guerra Fria, a posição de Porto Rico foi uma posição estratégica, porque você tem Cuba ali. Inclusive, eu quero até falar isso para vocês. Tem isso, tem na obra do Fernando Moraes, chamado Os Últimos Soldados da Guerra Fria. É um livro que eu já falei aqui, mas não é muito tempo quando ele lançou, 2000, alguma coisa assim, que conta a história de Cuba, dando um exemplo para vocês, como que os Estados Unidos utilizam muito dos porto-riquenhos. Os cubanos, na década de 80 e 90 e tal, Cuba, com a queda da União Soviética, Cuba parou de ter um suporte industrial soviético. Então Cuba se tornou um país que não tinha muito para onde correr, por conta que não tinha indústria. Então Cuba passou a investir... Cuba está aqui, olha. Cuba aqui, olha. passou a investir em turismo, a fonte de renda do Estado cubano, turismo, porque você está no Mar do Caribe, você tem belas praias, você tem uma música, culturalmente é um país muito rico. E aí os Estados Unidos queriam acabar com Cuba. Já promoviu o bloqueio a Cuba e tal. Como é que você faz? Estados Unidos, vendo que Cuba saía como uma fonte econômica por conta do turismo, você precisa acabar com Cuba. Nesse livro do Fernando Moraes, ele relata, inclusive, de que agentes da CIA, dos Estados Unidos, eles recrutavam porto-riquenhos, entre outras nações, que são subordinadas, não necessariamente da mesma forma que Porto Rico, mas recrutavam porto-riquenhos para entrarem em território cubano como turistas. Como turistas. E de lá, eles passavam por um treinamento rápido, onde eles aprendiam, inclusive, a formar bombas, fazer bomba de C4, C4. E eles explodiam banheiros de hotéis, eles diziam que não era pra matar ninguém, mas era pra assustar turistas de demais localidades, para não irem mais a Cuba. Então, para vocês terem noção do porquê que os Estados Unidos mantém Cuba, além do que ser uma base, certo? Uma base para os Estados Unidos dentro do Mar do Caribe. Então, há uma questão estratégica, porque os Estados Unidos não querem perder Cuba. Mas, não quer perder Porto Rico, desculpem, mas, Porto Rico pertence aos Estados Unidos bem antes da Guerra Fria. Como eu falei pra vocês, 1898. Em 1898, os Estados Unidos invadiu Porto Rico, porque estava em curso uma guerra, chamada de Guerra Hispano-Americana, certo? Estados Unidos e Espanha, basicamente, na verdade, os países da América Espanhola que ainda estavam em busca de sua independência, e a Espanha não queria deixar. Os Estados Unidos vêm com aquela proposta do grande porrete, o que mais que a gente pode tratar da, sabe, da doutrina Monroe, de, não, vamos aqui fazer a América para os americanos e tal. E aí, foi lá e conseguiu expulsar os espanhóis. Em Cuba, a gente sabe, em Cuba, a gente sabe que os Estados Unidos promoveu diversas leis em Cuba que fizeram com que Cuba se tornasse uma ilha capacho dos Estados Unidos. Em Porto Rico também. Quando que Cuba conseguiu sair através de um processo revolucionário, certo, chamado de Revolução Cubana em 1959. Mas isso não aconteceu em Porto Rico. As relações eram diferentes, tá? Um pouco diferentes, mas ainda assim eram duas, dois territórios ou duas ilhas pertencentes com influência, grande, grande influência dos Estados Unidos. Cuba conseguiu se desvencilhar a partir da Revolução Cubana de 1959. Porto Rico não fez isso. Então os Estados Unidos invade Porto Rico e aí você tem o Tratado de Paris pós essa guerra que vai definir as condições para o fim dessa guerra hispano-americana. Entre essas condições, a Espanha cede Porto Rico para os Estados Unidos. É a partir dali que Porto Rico passa a se tornar um território não incorporado aos Estados Unidos. Não é Estado, mas é um território não incorporado. E aí tem algumas leis que foram feitas nos Estados Unidos que foram garantindo um pouco mais de autonomia ao longo do tempo. Em 1917, uma lei chamada Lei Jones, os porto-riquinhos conquistaram a cidadania antes de 1917. Então, ali cerca de 19 anos, entre 1898 e 1917, os porto-riquinhos não eram considerados cidadãos. Era uma ilha que pertencia aos Estados Unidos, mas eles não tinham direitos a nada. Eles passaram a ter direito de cidadania. Então, o que vale de assistência jurídica para uma pessoa dentro do território dos Estados Unidos deve valer também para Porto Rico. Na prática, não é muito bem assim que funciona. Vocês sabem disso. Em 1947, pós Segunda Guerra Mundial, lembra que tem um enfraquecimento do imperialismo. Estados Unidos também é um país imperialista, né? Foi concedido aos porto-riquinhos o direito de elegerem seu próprio governador. E isso até hoje, um direito democrático. Professor, então, Porto Rico tem um presidente? Não. O presidente de Porto Rico é o presidente dos Estados Unidos. No momento que eu estou gravando esse vídeo, qual que é o presidente de Porto Rico? Joe Biden. Depois, vai ser ou Donald Trump ou Kamala Harris. Depois vai mudando, de acordo com o tempo que você estiver vendo esse vídeo. É o presidente dos Estados Unidos. Porto Rico tem um governador. Governador da ilha. E tem também representantes ali no legislativo dentro de Porto Rico. Mas, eles estão abaixo do governo dos Estados Unidos e eles, mesmo assim, não são considerados um estado dos Estados Unidos. Por isso que não tem direito a voto lá. É um governador da ilha, mas é subordinado aos Estados Unidos, mas é eleito democraticamente dentro de Porto Rico. Tá bom? Vamos lá. Em 1952, foi aprovada uma Constituição porto-riquenha, uma reivindicação porto-riquenha, só que subordinada à Constituição dos Estados Unidos. Em 2020, na verdade, já desde 1952 pela Constituição, era permitido que fossem feitos referendos ou plebiscitos em Porto Rico. A população vai lá e escolhe algumas coisas, vota algumas coisas. Em 2012, a gente teve um referendo que em 2020, a gente teve outro, por exemplo, onde 52% da população votou a favor de Porto Rico se tornar um Estado dos Estados Unidos. Detalhe, não é para Porto Rico se tornar independente dos Estados Unidos, é para Porto Rico se tornar um Estado dos Estados Unidos. Tá bom? Bom, mas como se trata de um referendo, significa que referendo é uma consulta pública. É diferente, por exemplo, de um plebiscito no referendo. Você pode, o Estado, por exemplo, o governo, pode ou não assumir ou ouvir e praticar na voz da maioria. A maioria votou que queria que se tornasse um Estado dos Estados Unidos. Mas por que que não se tornou? Porque isso é uma amostra do desejo da população porto-riquenha, mas que não mostra o desejo dos Estados Unidos. Tá? Que aqui teria que ser uma via de mão dupla. E não é. Você está falando de uma via só de Porto Rico. Tá bom? Então, por que os Estados Unidos mantém Porto Rico enquanto território não incorporado? porque é um posicionamento estratégico se necessário. Já teve mais importância do ponto de vista militar para os Estados Unidos durante o período de Guerra Fria. Hoje menos, mas ainda assim se mantém. Se mantém. Porque você tem cobrança de impostos em Porto Rico que chegam, por exemplo, nos Estados Unidos. É mínimo. A população de Porto Rico está em torno de 3,2 milhões de pessoas. Não é uma população pequena, ainda mais se tratando de um lugar menor, mas pode ter investimento nos Estados Unidos na área que possa gerar retorno também, além de questões de estratégia militar. Tá bom? Então, tá aí pra vocês. Espero que tenha... Logicamente, que a fala do Maurício é uma fala lamentável e é muito triste que tem gente que pensa assim. Sabe? Foi uma fala, de fato, xenofóbica, racista, que reflete um pensamento de campanha. Por mais que a campanha não assuma. Por mais que a campanha não assuma e tem que se distanciar por uma questão de estratégia eleitoral. Tá bom? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Aqui a gente não tem problema de falar não, tá? Opinião é opinião e a gente trabalha aqui com fatos aqui e pronto. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui! Fui! Fui!